Quanto não Deixo o teu sorriso Sinto-me, então apagas, tantas esperanças nos folhos e vão morrendo devagar. Eu enxergo assim, ela vai pra lá e eu aqui, uma desconfiança tua, tô lá de viver. Ela quer mais, mas tá longe e não é capaz de ser seu prazer. É de me amar, é de me amar. Quando não vejo os teus olhos, então apagas. Tanta esperança, barbas de molho e vão morrendo devagar. Vai 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 morrendo devagar.